E aí gurizada, caquete, pescadores, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa! Dou uma passada aí só pra lembrar vocês do desafiando os inscritos que tá rolando aí no canal Traíra na Linha, tá? Traíra na Linha tá dando de barbada aí um kitzinho de iscas pra vocês e se encerra semana que vem, final desse mês, dia 30, tem 30 ou 31 esse mês, não me lembro, mas o último dia do mês encerra o prazo, tá? Pra quem quiser participar, quem pegar a maior Traíra, medida e solta, obviamente, porque nós somos um canal de pesca esportiva, vai levar esse kitzinho de isca aqui, tá? Que tem duas skins aqui da Monster, articulada aqui, softzinha, mais esse peixinho aqui, tem esse rabinho aqui que parece a patinha da Zeman, até o trabalho é bem legal, tem um X-Frog, esse aqui é o de fundo, pra acompanhar essas iscas e o X-Frog, também tem outra soft da YUM, uma azulzinha, que pra mim é uma das melhores cores, mais uma verdinha da YUM, pra usar tudo isso aí, um anzolzinho lastroado, 4 barra 0, mais um grube de cada cor, uma anjuba branco, um verde e um vermelho, certo? Tudo pode ser usado com esse anzol aqui, ó, ou pode ser usado de trailer ali numa Cururu, numa Geri, na tal do Sapito, que acho que estão lançando agora aí, eu não gosto muito de nenhuma, tá? Essas iscas de trailer ali não me agradam, mas isso é gosto meu, né? Muita gente é apaixonada por essas iscas. Tem essa outra skin anti-rosco de fundo aqui, que eu não me lembro o nome, tem esse sisteminha anti-rosco aqui, certo? Tem uma Bad Line, que eu nem preciso falar nada, que todo mundo conhece a qualidade do material, né? Isquinha macia, show de bola pra fisgada ali, ó, da traíra. E a famosíssima, então, procurada Zimeno, certo? Até vou fazer uma capa aqui, ó, assim, aí depois aparece como miniatura lá, da Zimeno. Essa isquinha aqui eu tô dando de barbada junto, tá? Pode ser usado com esse aqui também pra fundo, tá? Ou com o offset sem ser lastreado, ela vem na superfície batendo as patinhas. Como é que eu faço pra ganhar essas iscas aqui? Tem que pescar, certo? Já tem cara mandando vídeo aí, tá chegando o final do mês. E eu tô dando mais esse aviso pra quem não tava ligado, não tinha visto ainda o desafio. Quem pegar a maior traíra, tem que medir essa traíra, colocar a régua embaixo dela, de preferência, tá? Porque senão em cima a régua pode dobrar. E um ângulo, fazendo um ângulo a régua, ela vai ter mais medida do que uma linha reta. Isso é lei da física. Então, bota a régua embaixo. Ah, eu não tenho aquelas réguas de peixe, Jonathan. Não tem problema. Pega uma trena, essas de pedreiro. Ou pega uma fita métrica, essas de costureira. Não tem problema nenhum, tá? Desde que fique na gravação, se for pro celular, com o celular deitado. Pra depois eu vou botar isso no YouTube, as gravações de vocês. Celular deitado pra não ficar aquele corte preto dos lados, tá? Filma bem claro. A cabeça, o queixo do peixe, a parte de baixo da mandíbula do peixe. Peixe não tem queixo, eu acho. Encosta no zero da régua, estica o peixe. Não, vamos puxar o peixe, tá? Mas deixa ele deitadinho de lado e na pontinha do rabo, na pontinha do rabo, filma qual foi a medida que deu. Qualquer medição duvidosa vai ser desclassificada, certo? Não precisa pegar a captura. O bote do peixe, puxando o peixe, não precisa. Pode estar atraída, já pega, tá? Viva, já na hora da medição. Terminou a medição, faz a soltura dela. Isso é obrigatório, certo? Então, como a gente é peça esportiva, a gente quer ver o tamanho do peixe e quer ver ele voltar pra natureza. Certo, gurizada? Então, sobre o desafio é isso. Como é que pode mandar esse vídeo, tá? A gente tem grupo de WhatsApp, que pode entrar lá no grupo e aí no grupo pergunta que eu respondo lá, como é que eu faço pra mandar. Eu tô nos grupos, então, pode mandar pelo WhatsApp, se for filmado pelo celular. Se foi filmado por uma GoPro ou câmera similar aí que não vai pelo WhatsApp, é muito grande o arquivo, pode mandar por e-mail pra mim. Já teve até quem postou no seu canal, quem tem canal de YouTube, posta no seu canal e coloca lá na descrição. Realizando o desafio Traíra na Linha. Então, aí na gravação vai estar falando que é sobre o desafio, né? E, de alguma forma, tem que fazer chegar aí no vídeo. Ou eu tenho um e-mail que é traíranalinha.gmail.com, certo? Pode mandar pra esse e-mail também. Durante a gravação ali, vocês têm que falar. Traíra pega pro desafio do Traíra na Linha, certo? Senão vai ter gente catando o vídeo antigo lá. Então, tem que falar isso pra fazer o link com o nosso desafio aqui, tá? Traíra pega pro desafio Traíra na Linha, faz a medição, fala quantos centímetros deu, faz a soltura. Depois me manda o vídeo até o final desse mês. Beleza, gurizada? Sobre o... não é sorteio, né? Sobre o desafio, é isso aí. Quer ganhar isca, tem que pescar. Além disso, tá rolando um sorteio no canal. Dei uma carretilha, uma vara da Lumes, uma vara, acho que é Exsense, 17 libras, duas partes, varinha top. Que eu tô quase pegando ela pra mim. Mas vou segurar lá porque é pro sorteio. Linha e duas iscas. Ou seja, eu tô sorteando... aí vai ser sorteio. Aí não precisa pescar, não precisa nada. Eu tô sorteando de barbada um kit completo de pesca esportiva. Carretilha da Sainte, vara da Lumes, uma linha da Crown e duas isquinhas. Uma Maruri Meia Água e um Frog Opias. Certo, gurizada? Então é só ir lá no... tá inscrito no canal. Ir lá no vídeo que fala sobre o sorteio e comentar embaixo. Eu quero o kit traíra na linha. Só isso, tá? Quando que vai rolar aquele sorteio lá? Quando o canal chegar em 5 mil inscritos. Hoje é dia 22 de agosto. A gente tá com 3.300, mais ou menos, tá? Indo pra 3.400 logo. Então, quanto mais você divulgar o canal. Pega o link do canal, o link lá do vídeo do sorteio. Mandem outros grupos de pesca que vocês têm. Divulga pros parceiros, pescadores aí. E a galera se inscrevendo lá. Quanto mais gente se inscrever, mais rápido sai o sorteio. Mais rápido vocês podem estar ganhando essa carretilha. E essa vara e esse kit todo, tá? Aqui, esse kitzinho tem que pescar. O outro lá é só ter sorte. É só ter sorte. Não precisa mais nada. Beleza, gurizada? Outro recadinho. Eu não faço doação de material de pesca. Porque o que tem de gente me pedindo doação ultimamente, eu vou ter que fazer o Criança Esperança da Pesca. Juro pra vocês. É gente pedindo isca. É gente pedindo material usado, se eu tiver. É até caiaque os caras estão pedindo. Bom, tem um lá que eu tô vendo que ele tá indo em todos os canais de pesca, em todos os vídeos comentando, pedindo um caiaque. Mas tem um detalhe. Pode ser usado. Pode ser usado. Que bom. Pelo menos o cara é humilde. Não precisa nem ser novo. Pode ser até um caiaque usado. Então, gurizada, não é assim que funciona. Pra gente comprar o material nosso, a gente trabalha e trabalha bastante. Então, ah, mas é que tu tem condição, tu comprou, então tu pode me dar. Não é assim que funciona, tá? O sol nasce pra todos e dá pra trabalhar e comprar. Certo? Acho que era isso aí. Divulgação de canais, tá? É por parceria ou por qualidade dos vídeos. Então, é todo dia, toda semana, dois, três, quatro canais. Pato começando, divulga o meu canal. Fala o nome do meu canal. Ah, posta um link dos canais lá. Primeiro que se postar link nos comentários dos vídeos, já bloqueia o comentário como spam. Tá? E se eu vejo que é divulgação do canal, eu deleto. Se cai no spam. Porque eu nunca pedi divulgação no canal dos outros. Eu acho que o canal cresce pela qualidade dos vídeos que tu faz. E não porque tu não tá preocupado com fazer o vídeo. Mas tá preocupado em pedir inscrito no canal dos outros. Isso não funciona, gurizada. E é toda semana aparece gente fazendo isso, tá? A gurizadinha nova aí, ó. Estão começando agora na pescaria. Não façam isso. Isso é chato pra caramba. Não façam isso, tá? Então, vamos se preocupar em fazer os vídeos de qualidade. Com o vídeo bom, eu falo, por exemplo... Tem os canais dos meus parceiros, que todo mundo sabe aí, que são meus amigos, né? E outro canal que eu gosto bastante, por exemplo, é o Bote da Traíra. E é um cara assim que eu não tenho um vínculo de amizade muito grande. A gente troca ideia e tal. Mas a gente não conversa no dia a dia. Mas por que eu falo bem do canal dele? Porque eu gosto dos vídeos do cara. Tu entendeu? O Baca é um canal bom. Traíras em ação, meu bruxo. O melhor canal da Traíra do Rio Grande do Sul. Do Brasil, eu acho, né? O maior, pelo menos. Óplias é sensacional. Os vídeos dele lá é Traíra, Grulose, não sei o quê. E Franguinho de Costa. Se não, a Traíra pula em ti. Essas ninheiragens lá do Laerte, tá? Soul Fishing, lá o Felipe. O cara nem tem direito onde pescar. Tem que andar longe. Ou tem que pescar nos tanques lá da Pesca e Pag. Que ele reclama pra caramba. E eu vou levar ele nos meus pesqueiros aqui uns dias. E o cara faz uns vídeos bons. O cara faz uns vídeos bons. Então se preocupem em fazer o trabalho bem feito. E não em pedir inscrito. Isso é outra dica que eu dou pra quem tá começando o canal. Beleza, gurizada? Falei da Zizca. Falei desse canal. Falei de não ser chato. E que eu não faça doação. Falei do sorteio. E falei do desafio. Então é isso aí pra hoje. Valeu, um abraço.